I'll never fall, I'll love these flames, I got this fire inside, take my... O dia amanheceu, visão noturna, caramba, realmente galera, é um ovo, os ovos chocaram, eles não podem chocar um perto do outro, se não, eles explodem, e aí, eita, ferrão veloz, vai, 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 tem um ferrão veloz ali, oh, um filhote de fúria, vai, 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 fogo, vambora, família rex, um filhote de fúria, Aparentemente ele está seguro, família rex, não tem nenhum nada querendo engolir ele, vamos, vamos, caramba, provavelmente a mãe deles deixou isso aqui para esquentar, para eles chocarem mais rápido, Oh, 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 aqui os ovos, mas eu não deixei eles aqui, família rex, eu deixei perto da água, provavelmente a noite alguém trouxe eles para cá, vambora, vamos pegar, vamos, Vamos ter que separá-los, família rex, isso, garoto, vamos, separá-los para não ter problema, isso, vamos, deixa eu soltar, isso, vou deixar um aqui, vamos, os outros, ali, caramba, tem fúria e nada aqui junto, Obviamente alguém está roubando, família rex, os ovos, acredito que sim, não pode ser outra coisa, vamos, pega, vamos, garoto, pega o ovo, garoto, caramba, tem horas que eu não consigo carregá-los, vamos, caramba, esse eu não estou conseguindo pegar, Obviamente ele está perto de chocar, provavelmente ele está perto de chocar, vamos chegar o do nada, vem, garotinho, vamos, isso, boa, garoto, vem, se eu vou deixar ele, eita, caramba, Cheguei logo é certo, ele chocou na minha mão, calma, garoto, calma, garoto, filhote de nada, nada imortal, nada imortal, volta, garoto, volta, garoto, cadê você, não, calma, vou pegar, vou pegar, vou pegar, deixa eu pegar você, isso, caramba, ele está me atacando, não, Caramba, ele é apenas um filho, apenas um filhote, e já está me atacando, pega, caramba, ele quer se alimentar, vou comprar isso, família rex, peguei, não, caramba, velho, ele me jogou espinhos, Vamos, aqui, aqui nasceu, outro nasceu, outro nasceu, vamos, quem chocou, quem chocou, fui da noite, caramba, família rex está ficando meio perigoso aqui, Nada, ainda bem que ele não é forte o suficiente para me desvaiar, família rex, cadê o fúria, caramba, o ovo do fúria veio cair aqui, que isso, velho, Oh, oh, ovo, eu estou segurando alguma coisa, vai, pega, isso, vem, garoto, vamos, você tem que ficar aqui, solta a carga, isso, como vamos se pegar, será que os fúrios vão me atacar também, cadê o outro ovo de fúria, Caramba, família Rex Isso aqui tá ficando meio perigoso Os filhotes dos nada Os filhotes dos furias estão Entrando em combate Vamos Será que nesse lado tem peixe? Um ovo Vai, 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 vai Ovo de fúria Isso Pegar no tio Vou te salvar Vou, eu só não posso deixar um perto do outro Solta a carga Isso Caramba, velho, olha pra aqui Um ovo ali Outro ovo aqui Deixa eu ver se tem mais algum dentro do rio Nada, família Rex Deixa eu ver um pouco d'água Caramba, ele tá me atacando Eita Sai Caramba, somos amigos, eu acho Sai Sai, ferro veloz Isso Sai Sai Isso Derrotei ele Agora Vambora Vambora Pegar ele, família Rex Vamos Vamos Vambora, garoto Eu não queria te atacar Mas você tava me atacando Então Te alimenta pros filhotes Chocou, chocou Vamos Caramba Pisso e fúria Toma, garoto Se alimenta Caramba A família Rex Zou pra ali Se alimenta, garoto Vai Isso Garoto Boa Agora começou a chover Família Rex Tenho que tirar No daqui Caramba, outro fúria Chocou Vem, garoto Cadê ele Caramba O único que ficou aqui Foi ele E ele É um fúria Diferente Caramba Que espécie de fúria Você Parece ser Quase da mesma cor Que eu Mas com certeza Não somos da mesma espécie Família Rex Porque Eu sou um ferrão veloz E ele é um fúria Da noite Que Que isso Será que eu consigo Carregá-lo Ah, garoto Vambora Agora Eu vou tomar Conta de você É isso Família Rex Vamos dessa Vamos procurar Um local seguro Pra deixar ele Foga dos perigos E foga Desses filhotes De fúrias Loucos Caramba Eu consigo Carregá-lo Vambora Eu tenho que procurar Uma Caramba Eu pensei que eu tinha eliminado ele Uh Vambora Eu tenho que procurar uma casa pra ele Família Rex Uma casa pra mim Eu não achei uma casa pra mim até agora Mas eu tenho que encontrar uma casa pra ele Vambora Vamos nessa Vamos, garoto Vamos Caramba Não Só desmaiou Isso Eu acho que ele tá desmaiando com minha velocidade Vamos devagar então Família Rex Vamos na manha Vamos tranquilo Tanto eu quanto ele tá ficando ferido com velocidade Então Vamos devagarzinho Devagarzinho a gente consegue Vambora Seis horas e meia depois Vamos, garoto Eu tenho que encontrar um local seguro pra gente ficar Além do que eu já tô com fome E você também já tá com fome Família Rex Daqui a pouco ele vai crescer e eu não vou ter condições de carregá-lo Então Eu tenho que arrumar uma casa pra ele ficar seguro E longe dos predadores É isso Vambora Alimento Isso eu não posso Deixar ele descobrir o que que tem de alimento Família Rex Caramba Eu tô longe de casa Bota longe nisso Todas as colunas de gelo Família Rex Caramba Não, 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 não Foi mal, garoto Foi mal, garoto Caramba, velho Eu tô meio gripado Não sei se deu pra vocês perceberem Mas Eu peguei uma gripe Deve ser desse frio Família Rex E eu tô machucado Ele tá machucado Não encontramos nenhum lugar seguro pra ficar Ali tem muito esfria da noite Segui uma boa caçada Mas ele não pode saber o que eu tô caçando Porque eu também tenho que me alimentar Família Rex Na realidade eu tenho que caçar nada imortal Porque aí eu me alimento E ele se alimenta Vamos sair do gelo Vambora O gelo não é muito bom Nem pra mim Nem pra ele Até porque ele é um filhote Família Rex Então não é muito bom pra ele Vamos nessa Caramba, velho Eu tô arrastando a cabeça dele No chão Vamos soltar ele Soltar meu parceirinho Vamos pegar ele aqui Calma, garoto Pronto Agora sim Família Rex Logo eu acho que eu não consigo machucar ele mais Vamos, garoto Vamos, vamos Onde eu vou guardar você? Onde eu vou botar você? Eita, nós Caramba Foi eu e ele agora E você, garoto Caramba Cadê ele? Família Rex Caramba Cadê você? Nada eu já achei Família Rex Pra caçar Cadê ele? Ali É isso Agora Tem que ver onde tá O Fúria Ah, ele tá ali Família Rex Vem, garoto Calma Ele tá ferido Calma Vai dar tudo certo Garotinho É isso Você fica aí Que eu vou caçar Pra te alimentar Até porque Eu tô com fome Você tá com fome Estamos com fome Vambora Família Rex Preciso caçar o nada E alimentar ele Vamos, garoto Calma Tranquilidade Calma 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 Desce nada Desce nada Caramba Velho Caramba Calma Calma, garoto Vamos pegar o nada E cair fora daqui E alimentar meu Fúria É isso Eu só não posso me perder Do Fúria Família Rex Vambora Não Ele tá lá pra cima Cadê você Fúria Cadê você Garoto Vambora Família Rex Temos que caçar No nada E alimentar meu Fúria Ele tá ali Caramba Velho Eu não posso bater Em uma árvore Cadê você Meu Fúria Meu Fúria Tranquilidade Cadê você Garoto Aqui Isso Família Rex Ele tá aqui Então Tá tranquilo Vamos carregá-lo Pra não ter riscos É isso Vem garoto Vamos atrás do nada Vambora Família Rex Caramba Eu não acredito Que eu tenha um Fúria Filhote Pra tomar conta Vamos nessa Vambora Vambora